Oi pessoal, vou ensinar pra vocês a receita de uma panqueca proteica muito fácil, com apenas 3 ingredientes. Eu vou usar 1 ovo, 1 colher de sopa cheia de farinha de coco e meia dose do Vanilla Whey. Depois de inserir todos os ingredientes, é só misturar. Após misturar bem e dissolver todos os ingredientes, a massa está pronta. É só levar a uma frigideira ao fogo baixo. Pra finalizar, eu escolhi alguns toppings para complementar a minha receita, mas você pode escolher os toppings da sua preferência. Essa panqueca tem um sabor bem neutro, então ela pode ser usada tanto com uma cobertura doce, quanto com uma cobertura salgada, uma manteiga, o que preferir. Aqui eu vou utilizar o Chocolift e framboesa. Nesse potinho, eu coloquei uma barrinha de Chocolift e eu vou levar até o micro-ondas por uns 30 segundos até derreter. Depois de derreter o Chocolift, é só decorar essa panqueca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.